Salve galera do YouTube, beleza? Aqui quem está falando é o Ariel do canal ALB Gamer. Tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Então rapaziada, mais uma aí, mais uma série de motovlog. E hoje eu estou aqui num trampinho aqui tranquilo, que eu estou de folga lá do outro, aí quando eu estou de folga de um já venho trabalhar em outro lugar. Vou entregar umas marmitas ali, umas marmitex, fazer umas entregas legais aí. Espero que vocês gostem desse vídeo, se você gostar mesmo deixa o like aí, compartilha o vídeo aí com seus colegas, mostra o vídeo aí para todo mundo aí, mano, dá like aí e se inscreve no meu canal, demorou? Então fechou, vamos aí, eu vou pegar as marmitas aqui, já já eu volto aí com vocês, firmeza? Então é nóis galera, já vem aí, é nóis, falou e tamo junto. Voltei galera, então tamo aí de CGzinha, fazer umas entregas aí, firmeza? Espero que vocês gostem aí, tamo junto, tamo aí. Bagulho é louco, fazer umas entregas aí tem que ganhar uns trocados, né? Bagulho é louco, olha o corte, olha o corte. Isso aí é louco, vamo aí, vamo aí. Primeira entrega aqui no CJ, aqui rapidão. E olha o grauzinho. Isso aí é louco, o grau aqui não pode faltar. Então a primeira casa é aqui galera, eu já venho aí, tá? Fazer entrega aqui e já volto. Firmeza galera, voltei, vamo aí. Agora é entregar um pouquinho longe, vamo dar um rolê aí. Para o vermelhinho. Ah nóis, fura mesmo. Então galera, a câmera tinha parado de gravar aqui, não sei porquê, mas vamo aí. Vamo aí, vamo aí, vamo aí mano. Tá atrasado, mano, tem uma par de marmita para entregar ainda hoje. Olha o grau. Olha o carro vindo aí, tem que respeitar, né? Aí, vamo aí. Olha o zome, olha o zome. Olha os rocãs, espirar aí um pouco, vamos cortar aqui. Ah, que calor, hein? Olha mais uma aí, abriu para nós. Olha o grauzinho na descida. Olha o grauzinho na descida. Fazendo a curvinha no grau. Você é louco, mano. Outra curva. Deixa um zerinho. Ah! Já estou desenrolando aí no grau. Vamo aí. Vamos lá. Vamo aí, vamo aí. Mesa, vamo aí, vamo aí, vamo aí. Ó, acho que é aqui nessa loja, hein? É aqui mesmo. Mesa, rapaziada. Já volta aí. Firmeza, voltei. Agora só falta só mais duas. É, mais duas. Mais duas entregues, tá suave. Porque eu vou deixar para o outro mano entregar o resto. E fazer uns corre ainda hoje, mano. Vou ver se eu consigo postar um vídeo sábado, mas não sei se vai ser de motovlog. Se eu conseguir fazer o motovlog, eu posto aí para vocês. Agora se eu não conseguir... Aí já complica. Essas motinhas... Essa motinha que vocês estão vendo que eu estou no toque dela é uma... Uma titãzinha. 125. Ao grau. Só não sei o ano que ela é. Deve ser 2000, 2006. Deve ser 2006. Cheio de farol, mano. Vou quebrar aqui mesmo, já era. Aí, ó. Isso é o que eu gosto, mano. Com o dano C, tá tudo certinho. Vai ter uns vacilão aí. Firmeza, voltei. Vamos aí. Já era outro. É na loja daqui de cima. Mas anda pela calçada mesmo, mano. É do outro lado da rua, velho. Firmeza, rapaziada. É essa a última entrega. Firmeza, rapaziada. Essa é a última entrega que eu fiz. Vou acabar o vídeo por aqui. Vou tentar fazer mais um motovlog. Firmeza? Se eu não conseguir, eu vou postar algum vídeo aleatório aí. Firmeza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva aí no meu canal se você não é inscrito. Firmeza? Deixe seu like. Comente aí. E mostre o canal para os seus amigos. Firmeza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. E falou. É nóis. Tamo junto. Vou dar uns grauzinhos aqui. Fui. 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 Fui.